Bom dia pessoal do canal, hoje a minha dica aqui é de como você guiar a barreira, uma continuação aí, vou mostrar primeiro o visitante que tá chegando aqui em cima, ó, quem é? Vamos lá, vamos puxar ele pra cima aqui, vamos lá, vamos guiar você, seu caminho é esse. Aqui eu ando por uma parte alta da minha casa e é igual eu falei, a Uva vai vir pra cá tudo. Você entendeu o objetivo, né? Ela já tá naquela parte de cima, tem a parte de baixo ali, daqui a um dia vai tá cheio de uva ali, vamos lá. Então o que acontece, aqui eu guiei ela, toda guiada, ó, onde ela tá longe, ó, olha só o tamanho que ela já tá chegando, já tá atravessando toda a sacada. Olha, a parte de cima também, olha, toda já, aqui também, já tem até que cortar as pontas, né? Vou virar a ponta pra subir, aqui, ó, a parte que tá subindo lá, ó, é isso aí, agora no vídeo eu vou dar as dicas de que porquê você tá fazendo isso e como você tá fazendo isso. Legal? Vamos lá, vamos pra aula. Legal, pessoal do canal, agora eu vou mostrar pra vocês ali a minha parreira que tá subindo, fiz a porta na ponteira dela e agora a gente vai começar a organizar ali a parte de cima dela. Vamos lá, nosso quintal, vambora. Estou aqui na minha sala, então vamos pra essa cara aqui. Então eu cortei a ponteira, olha, a ponteira tá aqui, só que quando você corta a ponteira, olha o tanto de galho que vem, olha o tanto. Outra coisa que eu fiz aqui agora é reforçar essas estruturas aqui, olha, então passei a ferragem em tudo aqui, olha, então aqui vai ser onde vai conduzir a parreira. Aqui agora não adianta fechar muitos galhos desses aqui, então fiz aqui onde vai ser a condução, um, dois e três aqui em cima. E vou separar alguns galhos que eu vou deixar correr aqui nessa condução. E como eu cortei a ponteira, ela brotou muito pros galhos, mas um desses ainda eu vou jogar lá pra galhos, lá pra mais um galho de cima ainda pra gente fazer o teste como vai ficar. Pronto, aqui agora a gente vai escolher alguns galhos. Como aqui se trata de um cavalo, então esse galho não vai dar uva. Então você não precisa cortar todos, deixe alguns, porque todos aqui vão ser enxertados. Então se o enxerto não pegar, pode ser que o outro pegue. Então deixe alguns. Mas que nem, olha, tem um aqui que tá indo muito pra frente, pra fora. Então esse eu vou tirar. Vamos lá, vamos fazer aos pouquinhos. Na hora em ir pro galho de baixo, eu vou limpando. Esse, por exemplo, tá bonito. Um galho que tá muito bonito. Então eu já vou interlaçar ele aqui embaixo. Mas como eu te falei, eu não vou confiar em um só. Eu vou sempre mandar dois. Tem mais um aqui. Aqui o importante é você esperar esse galho pegar a grossura de pelo menos um dedo. E aí sim eu vou fazer a enxertia nele. Da variedade que eu quiser. Então aqui, olha, eu vou limpando, olha. Tem um forrozinho aí pra baixo, mas se repara não. Então eu vou limpando, vou tirando alguns. Não adianta ter pressa. Tem aqui, ó. Esse galho já tá indo muito pra fora. Então eu não vou pegar ele, ó. Ele tá indo muito pra frente. Eu quero galhos que vão pro lado. Então eu já vou tirando, eliminando. Também eu tô mandando a parreira pro outro lado. Então alguns galhos eu vou mandar pro lado de lá. Aqui elas vão se prendendo, né. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje, olha a finura que ela tá. Muito fina. Então, ela tá muito forte. Mas se você for engrossar, e aí sim eu vou fazer a enxertia. Cada campo desse aqui vai ser uma variedade de uva diferente. Importante também é você lembrar de fazer umas boas guias. Um arame bem reforçado. Fazer uma boa guia mesmo. Não adianta você amarrar. Eu comecei amarrando aqui, né. Mas agora eu já vou tirar ele. Porque eu já fiz um negócio bem organizado. E vamos direcionando. Eu vou amarrando sempre no arame. Então eu vou soltando todas as amarras aqui, que eu vou deixar só o arame. Tem que tomar muito cuidado quando você vai amarrando a lana, cortando gavinha. E vai que você não tem visão, e corta o próprio garro de uva. Então o que acontece? Esses garros que estão mais altos, olha, eu poderia fazer um caminho aqui, mas eu vou preferir cortar eles. Vou tirar esse, então é uma seleção. Vou deixar só alguns mesmo, que seja suficiente. Aquele galho ali, olha, eu mandei o arame, e ele vai subir pela laje. E esses aqui vão continuar aqui, olha. Já ganhou o seu caminho, e vão continuar correndo. Do mesmo jeito, do lado de cá, também eu vou esticando aqui. E cada galho desse aqui, que a gente colocou, eu vou amarrar eles. Então eu tirei a gavinha, mas eu vou vir amarrando com uma linha. Todo ele, olha. Você tem que vir amarrando, pra ele não ficar solto com o vento. Se você deixar ele bambu de tudo aqui, aí você pode perder o galho inteiro. A gente vai amarrar e deixar ele na folga. Por que essa folga? Porque o galho vai crescer. E se tiver muito justinho, ele vai esmagar. Ó, então ele tem uma folga pra movimentar. Mas você não pode deixar também ele aqui, solto. Porque senão ele vai se quebrar. Vai bater o vento aqui, e vai se quebrar todo. Então sempre vai prendendo, olha o vento, como é que vai. E aqui nessa outra uva, que tá subindo, a gente continua fazendo o mesmo processo. A parte de baixo, eu vou podando. Porque eu só quero a parte de cima. Então esses galhos laterais que vão surgindo aqui, eu vou tirando todos. Eu vou deixar só a guia crescer e subir mesmo. E aí E aí E aí E aí Amém.